Hoje o programa estará mostrando imagens do Rio Guaíba, imagens da Mãe Natureza, onde encontram-se pessoas que têm um potencial de turismo muito grande, mostrando seus talentos de composição, de poeta, que nos deram uma palinha do trabalho que fazem lá. Também mostraremos a usina do gasômetro no seu potencial turístico. Após, estaremos mostrando um professor na sua área de trabalho como investidor imobiliário, mais conhecido por Leco, assim que ele gosta de ser chamado. Na entrevista ele estará se apresentando para todos com o seu nome e toda a sua bagagem de experiência e de trabalho. Faz sucesso no seu trabalho e de ensinamentos dos seus conhecimentos. Também nessa mesma entrevista mostraremos alguns dos cachorros que ele tem, que ele cria, uma raça interessante de cachorro, que são criados dentro de casa e de uma forma muito carinhosa, especialmente cuidados por esta família interessante. Imagens da sua casa, no pôr do sol, vão ser mostradas também. É um programa extremamente interessante. Vamos assisti-lo. Hoje estamos aqui na casa do Antônio Porfírio de Araújo Costa, mais conhecido em toda a região, Porto Alegre, Vale do Sino, todo o Rio Grande do Sul, como Leco. É uma pessoa fantástica, casado, 47 anos, dois filhos, adolescentes, se formando na faculdade e tem como profissão um investidor imobiliário. E sobre isso que nós vamos decorrer na nossa conversa, na nossa entrevista aqui, porque é um investidor de sucesso, um investidor que venceu na vida. E sobre isso que eu gostaria que ele pudesse falar um pouquinho mais sobre a sua profissão e sobre o seu trabalho. Como é que começou, Leco? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Gelson. Prazer aqui estar contigo com o pessoal da tua audiência, que tem a audiência contigo. Eu quero te dizer o seguinte, a primeira definição de sucesso, pra mim, é uma definição de realização pessoal, profissional, onde as coisas acabam tendo início, meio e fim. Então, eu comecei, muito cedo, até por necessidade, trabalhando com loteamentos urbanos. Lá pela década de 90, onde nós tínhamos uma carência muito grande. Naquela época não existia esse programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E o pessoal que tinha menos condições de adquirir lotes urbanizados, tinha muita dificuldade em financiamento. E a maioria do pessoal pagava aluguel. E como a gente vê, que nessa nossa sociedade, eu costumo dizer e repito, que a família é a célula mãe da sociedade. E uma família tem que ter estrutura. E pra ter estrutura tem que ter casa, tem que ter habitação. E uma sociedade onde não tem estrutura, as pessoas não conseguem ter estrutura familiar, é uma sociedade doente. E quem não quer ter sua casa própria, qual é a sua família que não tem ambição em adquirir a sua casa própria? E acaba atrapalhando as relações familiares o fato de morar em sub-habitações, de morar em condições favoráveis. E a minha intenção, desde o início, foi construir loteamentos urbanizados, com toda a infraestrutura, e que atendesse a essa classe C e D, que na época não existia nenhum tipo de financiamento pra isso. Graças a Deus, hoje nós temos... E quando começou, começou pequeno, e hoje nós já vendemos mais de 6 mil unidades no Estado, já construímos mais de 6 mil unidades no Estado. Quando começou, como eu disse, não tinha financiamento da minha casa e minha vida, hoje, graças a Deus, a população tem mais acesso, hoje nós tivemos grandes avanços na nossa sociedade, e nós precisamos continuar lutando pra ter sucesso na nossa vida, que não só nós pessoalmente, mas que a sociedade se desenvolva, não nós só individualmente conseguir esse desenvolvimento. Claro, toda pessoa tem esse início difícil, né, com todas as situações adversas, mas como é que foi a participação da tua família, da tua esposa, filhos, nesse início, que geralmente faz com que a família tenha muitas dificuldades também pra conviver com elas? Na verdade, é o seguinte, é como eu digo, todo o desenvolvimento, todo o crescimento tem que ser sustentável. Quando eu falo em crescimento sustentável, eu digo que todos temos que crescer juntos, família, colaboradores. É importante que tu socialize as dificuldades e socialize o sucesso. Então, como eu costumo dizer, muitas vezes, quando tu tá em dificuldade, tu chegar pra um colaborador e, no auge da sua dificuldade, dizer, olha, não posso, tô com dificuldade de pagar um salário em dia, etc e tal, às vezes, tu pode até ficar três meses sem pagar um colaborador e ele abraça contigo. Difícil tu ver o empresário bem-sucedido adiantar três meses de salário pro seu colaborador. Tu socializar, a dificuldade é fácil, socializar o sucesso é muito mais importante. Então, eu sempre digo assim, ó, todas as dificuldades existiram, né, de momentos de tu ter que correr atrás, etc e tal, mas eu quero dizer que todo esse nosso crescimento familiar é homogêneo e dos colaboradores nossos, das pessoas que trabalham conosco e daqueles nossos clientes, também é um crescimento muito bonito, porque a gente vê nos nossos empreendimentos a felicidade do nosso cliente também, como o nosso cliente se comporta, como cada vez que nós nos reencontramos, a satisfação que ele tem com aquele investimento que ele fez, com aquela realização pessoal. Então, eu acredito nisso, eu acredito que tudo na vida é possível se tu fizer com amor e se tu fizer com um crescimento homogêneo, não sendo individualista. E a minha família, tanto a minha esposa como meus filhos, sempre foram parceiros, meus irmãos, eu sou uma família de sete irmãos, eu sou mais jovem, são grandes colaboradores meus, parceiros meus, a minha mãe, meu pai, que hoje, infelizmente, já não tenho mais ele presente aqui, mas continua presente na minha vida e todos os dias, lembranças dos ensinamentos dele eu tenho. Então, isso é muito importante para mim e essa parceria toda, não só da família, como dos colaboradores e dos clientes.